Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se ontem Rodrigo Caetano falou que não tinha mais nenhuma saída programada, apenas sondagens, mas sem proposta em mãos, hoje o assunto é diferente. Hoje, Gabriel Jamal, aquele que muitos desejam a saída do Flamengo, estaria negociando a sua ida para o genérico lá de Pernambuco. E aí eles estariam fazendo essa situação, não sei se é uma troca, não sei o que é, não temos detalhes, mas Gabriel indo para o genérico lá de Pernambuco, lá de Recife. E também uma notícia de que o Flamengo a qualquer momento pode estar recebendo uma proposta por Rafael Vaz. Já teve sondagem, já teve conversa e a qualquer momento Rafael Vaz pode também estar de saída do Flamengo. Para muitos, uma situação maravilhosa. Outros que insistem em achar que ainda tem jeito, Rafael Vaz ou Gabriel, vejo muita gente reclamando quando eu falo alguma coisa, quando eu corneto um ou outro jogador. Tem sempre gente que ainda defende. Eu, sinceramente, vou com a maioria. Eu acho que tem jogadores que não têm mais espaço no Flamengo, que não têm mais como ter oportunidade além das que já tiveram. Sinceramente, eu acho que o Gabriel, o Rafael Vaz, o Muralha são alguns desses jogadores. O próprio Marcel Araújo, que já saiu, foi para a Chapecoense, são alguns desses jogadores que não têm mais espaço no Flamengo. Assim como o Gabriel e o Rafael Vaz, tem muita gente falando que vai jogar para caramba no Cruzeiro o Mancoedjo, que hoje surgiu a notícia também. A gente postou no Instagram, no arroba paparazzo.rn. Sigam lá no Instagram, sigam no Twitter, no Facebook é paparazzo rubro-negro. A gente colocou mais cedo que o Mancoedjo tem quase, está quase fechado, tem uma proposta muito boa, está quase fechada a ida dele para o Cruzeiro. Teria sido um pedido do Mano Menezes. Resta saber se tem alguma troca nessa situação. O Flamengo pagou caro pelo Mancoedjo, pode não ter dado certo, mas pagou caro pelo Mancoedjo. E muita gente falando, mas ele vai arrebentar lá, ele é bom jogador. Tem muito ainda a desenvolver no Flamengo. Eu acho que no Flamengo não. Fiquei até chateado com algumas coisas que ele posta. Tudo bem ele torcer para o time lá, para o Independiente, mas daí ele chegar ao ponto de postar nos stories dele, como ele postou umas 14, 15 horas atrás, que todo rojo, tudo vermelho, que é uma hashtag usada para falar em menção ao Independiente. Eu acho que ele tinha que ter respeito ao clube que ele está. Mas aí vai ter gente que vai falar, mas é bonito quando os caras estão no outro clube e falam do Flamengo. Ou quando o Podolski está lá e fala do Flamengo. São situações diferentes. A gente está falando de uma rivalidade sul-americana. O Flamengo e o Independiente têm uma rivalidade sul-americana. Foram cinco ou seis vezes que se enfrentaram nos últimos 20 anos de Libertadores e Sul-Americana. O Flamengo, apesar de ter perdido duas finais, leva vantagem nesses confrontos. É um rival do Flamengo, sim. E eu acho que nesse caso tem que ter um cuidado maior. E a própria diretoria deveria falar com ele. Mas já que ele já está de saída, ele deve estar naquele momento, está naquele limbo, naquele momento que ele está no Flamengo, mas está indo para outro clube. Provavelmente indo para outro clube. Então ele, ah, posso postar o que eu quiser nesse momento. Bem, é isso aí. Comente aí o que você acha. Queria saber o que você está assistindo aqui agora, acha dessa situação, dessas saídas. Quem mais tem que sair? Tem mais algum jogador que você torce para sair? E aí tem também a situação dos jogadores que devem ser contratados. Especula-se que o Flamengo tenha quatro. O próprio Caetano falou que tem coisa em andamento, sim. Mas que o foco era um atacante, tá? Ele fala apenas em um atacante. Mas especula-se que o Flamengo teria aproximadamente quatro jogadores sendo negociados. E aí se fala no Zeca, que não teria desistido ainda. Se fala no Pablo. Se fala no Wallace, que agora o Atlético Mineiro demonstrou ter interesse no Wallace. E ninguém falou nada até agora de um lateral, né? Mais importante para o Flamengo. Acho que mais até... Um atacante é muito importante, sim. Mas mais importante para o Flamengo do que atacantes, eu acredito que sejam os laterais. E lateral até o momento, ninguém falou nada. Eu fico preocupado com essa questão dos laterais. Hoje, o Adriano, cerca de quatro horas atrás, postou no Instagram dele uma foto, ele e o Wagner Love. E nessa foto ele colocou, nos dizeres da foto, ele colocou na legenda da foto a Império do Amor. Hashtag Império do Amor. Aí vai ter gente falando assim, Ih, rapaz, deu dica, hein? Cara, é óbvio, né? O Adriano, segundo o próprio Rodrigo Caetano falou ontem, o Bandeira de Melo também confirmou, ele já teria procurado, através do representante dele, o departamento médico do Flamengo, para eles fazerem essa avaliação, começar primeiro, o Flamengo já disse que para começar, que para ele voltar, para ter algum contrato negociado, alguma coisa, tem que primeiro passar pelo departamento médico. Então, se o Adriano já sabe disso, já está encaminhando alguma coisa, tem gente que diz, ah, eu não acredito mais no Adriano. Não, eu sempre vou acreditar no ser humano, acho que o Adriano tem o sonho de encerrar a carreira dele jogando mais um ano ou dois, sei lá. Eu vou sempre apoiar. E aí ele postou essa foto com o Wagner Love, falando do Império do Amor. Então, é óbvio que tem uma brincadeira na história, né? Ah, mas por que ele ia postar isso agora? É óbvio que tem uma brincadeira na história. Se vai acontecer realmente, se o Wagner Love é um desses quatro que a gente estava falando, e o Wagner Love é esse atacante que o Rodrigo Caetano está falando, são outros 500, mas a gente vê, né? O pessoal fica oriçado na internet com essas pistas, né? E aí o Flamengo, então, por isso talvez o Flamengo estivesse atrás de um atacante apenas e a recuperação do Adriano, que como o próprio Bandeira de Melo disse, é um ídolo dele, do Flamengo, da torcida do Flamengo, e merece ser tratado como um ídolo, né? Eu queria também aproveitar para falar com vocês que toda essa história que está se desenrolando do terreno do Flamengo, que eu soube que o Flamengo está prestes a trazer uma posição oficial sobre aquele terreno de Manguinhos, estão nos últimos dias dessa definição, desse estudo do terreno de Manguinhos, que é aquele terreno ali da refinaria, aquele da Vinda Brasil, que ficou muito famoso, que o Flamengo teria dado, teria dado, não, realmente deu uma... entrou, né, com a opção de compra, e aí no caso ele teria aquele período até que já venceu, mas o Flamengo prorrogou, para ele definir se ele iria comprar ou não. Então, todo esse estudo eles estão fazendo por causa daquela ecoponte, aquela obra que iria atrapalhar um pouco, iria passar uma via por ali, e aí ia atrapalhar a questão de transporte. O Flamengo nos próximos dias deve divulgar alguma coisa sobre isso, sabemos que tem outros dois terrenos, tá? Já prontos para o Flamengo também começar o estudo. Ah, mas o Flamengo demora demais, paparazzo. Pô, papa, pô, o negócio do Flamengo está demorando muito. Gente, também não pode ser dessa forma. Pegou, comprou o terreno, vai construir, depois não consegue as autorizações, né, ou não consegue transporte. Não adianta nada você fazer um negócio nas coxas, você tem que fazer todo um estudo, né, para conseguir que tudo funcione bem, depois também a gente não vem aqui reclamar, né. Parabenizar aí o Flamengo, que passou de fase na Copinha, né. Então, para a gente finalizar, vamos aguardar agora o Vrobel trazer para a gente aí, o nosso vice-presidente aí, trazer para a gente informações novas aí sobre os terrenos, tem esses outros dois terrenos, e fechar esse vídeo parabenizando a garotada da Copinha, que com dois pênaltis ganharam lá o Oeste, na Copa São Paulo de futebol júnior, e fizemos 2x0. Ah, mas foi de pênalti? Não, não importa é ganhar. Não importa é ganhar, passou de fase, eliminou praticamente o Oeste, né, porque não era mata-mata ainda, era fase de grupo, mas eliminou. E agora a gente provando mais uma vez, né, com todo ano o Flamengo sempre tem ido bem na Copinha, tem chegado longe, recentemente foi campeão. Uma outra coisa, ontem o basquete do Flamengo, todos sabem que eu sou basqueteiro, que eu gosto de basquete, jogava basquete, sempre fui muito fã do basquete, torço muito pelo basquete do Flamengo, gosto muito do Olivinha, o Olivinha é um ídolo que a gente tem ali no basquete, hoje em dia, pela raça dele, pela determinação. Então, o basquete ontem ganhou 77 a 71, e a gente assumiu a liderança isolada da NBB 10, e com isso segue esse caminho para a disputa de mais um título do Flamengo, que é o bicho papão da NBB, né. Galera, então essas foram as notícias do Mengão, tentei trazer o máximo de notícias possíveis para vocês, como eu sempre faço, né, diariamente. Tem dias que a gente não consegue, eu estou numa missão aqui trabalhando, e está chovendo a beça, nada acontece aqui onde eu estou, e aí aproveitei para trazer para vocês aqui o que a gente está sabendo que chegou de informação nova para vocês. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa um like no vídeo, não se esqueçam de utilizar o cupom PAPAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br Vou comprar um manto como esse aqui, né, esse aqui é o agasalho, ó, é bacana pra caramba, ó, agasalho de chuva, está chovendo, então já saí com ele hoje, é o último que lançou, bonito pra caramba. Então é isso, vocês vão ter desconto lá, comprando nas lojas online, ou se preferir, vá no Mais Passos Rubro Negro, mais perto de você, uma loja física, tá certo? Tem também aí, ó, nossas rifas aí no link que está na descrição, são várias assim que foram completadas, que as pessoas completarem a rifa, a gente já sorteia, já foram três pessoas que ganharam, a gente está fazendo isso pra movimentar o canal. É isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, Saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo!